Cobertura Enduro Piau será 2013 Oferecimento A Priori Bar O bar mais off-road da cidade Óculos Gaia MX Vidraçarias Pestana Ótica Sotomaior Geleira Central E Armazém da Água Mineral Teve me apart Teve me apart All that's left is a window to my soul Come and get it Left, left, all come and get it Cobertura Mandioca TV está aqui cobrindo um Enduro de regularidade Piau será, este que será um Enduro que está dando 8 mil reais de premiação Estamos no bar oficial Barra Priori Onde será distribuído todos os equipamentos para os pilotos É isso aí, estamos com o Pipão e com o Fabola Proprietários do bar E conta para nós como está sendo o investimento nesse evento Que vai ser muito bom para a sociedade Bacana estar apoiando esse evento Primeiro Enduro de regularidade com a premiação em dinheiro Que eu tenha conhecimento aí no Brasil É o primeiro a ter essa iniciativa Então para a gente é muito importante estar patrocinando esse evento Estar fazendo parte desse evento Bacana, espero que outras pessoas em outros anos É o primeiro ano da prova nos próximos anos Tendo essa iniciativa de estar patrocinando o evento Muito bacana O piloto de Enduro merece ser valorizado Estamos aqui partindo para o Piau Será Hoje dia 19 de maio Eu e o Lucão aí dando os últimos ajustes na moto Aquele esquema todo É Mandioca TV na cobertura Enduro Piau Será O atabulo está fechado Fala para a gente aí A gente tem que estar atingindo para a prova hoje Tá bom? É, não, me desce a boca aqui A prova boa Não é parado, ideal não, mas... O TV que completou a prova eu acho que só Todo mundo aqui tem que completar sem pneu Fala galera, para quem não conhece Esse aqui é o famoso Ramon Bulan É o favorito do Mandioca TV Ramon, fala para nós aí Como é que vai ser a corrida hoje? Ah rapaz, vamos ver se a gente dá bastante mandiocada aí para fazer... Para fazer bastante vídeo, né? Fala Mandiocada, a gente está aqui com o Frank Ele vai falar para a gente o que ele veio fazer aqui no Brasil Frank, diga-nos o que vamos fazer aqui no Brasil Muito obrigado Muito obrigado por vocês verem aqui no Brasil Eu estou muito feliz Cada vez que é bom para eu vir aqui Para mim e para Chaco, claro Porque eu estou aqui, eu gostaria de estar aqui para melhorar a motocicleta Para melhorar a relação entre o Brasil e a França É a primeira vez que eu vim aqui, é a sexta vez que eu vim aqui no Brasil E eu estou muito feliz E eu estou muito feliz por ter mais e mais Chaco E participar no Brasil, cada vez que eu vim aqui Sim Olha nós no Mandioca TV Cobertura Pieltea Vamos lá Mandioca Bora, vamos lá Esse é o Remo, a ambulância Uhul Vamos, homem Cadê a Bora, bora, bora Vai lá, vai lá Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vamos lá Acelera! Acelera! Cobertura Mandioca TV Piau será! Ô Dineiro! Vamos lá! Uhul! Boa, mulher! Ô, esse vai! Esse vai pro Mandioca TV! Uhul! Te ajuda aí, irmão! Esse vai, esse vai! É pro Mandioca TV! Esse vai! Fala, irmão! Tá difícil a prova, camarada? Tá, tá boa! Tá boa! Vamos lá, camarada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ô, mulher! Aperta! Calixto! Over 40! É você, é você! Agarrou, agarrou, agarrou! Emerson! Pô, Japa! 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 Tá melhor que você aí, tio! Pega a câmera! Ô, Tomás! Ô, Tomás! Estamos aqui na cobertura do Piau Será! Mandioca TV! Agora estamos aqui na subida da caixa d'água! Categoria Master e Senior deve estar passando aí agora! Vamos conferir com a gente, galera! Vamos conferir com a gente! Boa! Bora, mulher! E aí 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 Vamos pegar o depoimento de mais um desistente, companheiro, está desistindo da corrida? Estou, a moto quebrou. Fala com nós aí, o que aconteceu? Nossa, a embreagem já era. Acabou. A embreagem zero. E nossa, então é porque é manjoca mesmo. Não é não, rapaz, porque a embreagem estava mal colocada mesmo. Estava muito nova e você acabou conseguindo engastar ela toda? Não conseguiu, né? É, brincadeira. Como é que você está aí? Estamos aqui com o cara aí, Alexandre de Tomazos. Fala pra gente aí como é que está a prova aí, por enquanto. Cara, até aqui está um luxo. Vai levar? Vai levar a nossa aí, né? Vai levar a nossa aí, né? É a manjoca não. Ô, mandioca, o rio lá, rapaz. Não, não, não. O que aconteceu? O que aconteceu? O abestrilha foi abandonado por todos os outros companheiros. Foi o único que continuou. Foco, né? Rastor. Todos os Masters me passando. Estão na prova. E alguns sênios. E o primeiro da outra. Agora, com o ônibus. O sênior. Mandioca, TV, eu sei que vira mandioca. Não, rapaz. Não tem como virar mandioca. Olha, Brenão, como é que está aí? A vinha da show de bola, velho. Eu estou fora da prova, mas vim fazendo o trajetinho da prova e a provinha está bacana. Vai abandonar? Não. Abandonar eu já abandonei no início. Rastaca, danada, gostou. O outro não quer andar, não. É isso aí. No meio da anterna, vocês nunca podem sentir tão brilho. Agora é osso Agora é roubado Agora é osso A gente passa a entender melhor a vida Quando encontra o verdadeiro amor Cada escolha uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa eu acompanhar esse instinto que a pintura de menina solta Deixa minha estrela gritar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor mesmo ser tão louca De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor Cada escolho uma renúncia e sua vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Vai sair no One Drop, entendi É? Já saiu Já tá lá, irmão Vamos, vai, vai Vamos, vai, vai, vai Vamos, vai, vai O que é isso? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cobertura Mandioca TV Enduro Piau Serar, oferecimento Gaia MX, safety for you, a priori bar, o bar mais up-road do Juiz de Fora, vamos lá. Mais conhecido como meu pai! Elton Desioli! Tá brabo, Elton? Acho que tá brabo com ele. Os moleque foram fazer pra lá, rapá! Quem que te falou que é pra baixo? É pra baixo? Lógico! Tem o perfeito que tá agora aí, 129. Cê sabe qual que tá, né? Caralho! Cê viu um maluquinho na Red Bullzinha dessa aqui, foi pra lá ou pra lá? Acho que ele falou e foi. Menininho novinho? É! Foi, ele começou a descer, virou e voltou. Magrela ou tão? É! Puta, burro pra acabar! Dá um futebol? Olha, Magrela! O bebê tá aqui no neutro, tá aqui em cima, vamos ver os pilotos. Combiou você no esporo, moleque! Tem que ver! Tá filmado! O cara é porro! Até porque filma no ar aqui, filma no ar aqui! Eu sou o patrocinador do piloto! É isso aí, mulher! É o patrocinador! Fala aí, patrão! Como é que tá a coisinha? Estamos aqui consertando o que tem jeito de consertar. Cancelamos aqui o balai, a galera tá aqui. Quem fez a cagada? Oi! Quem fez a cagada? Quem fez a cagada? Quem fez a cagada foi o Boca! É você, Boca! A culpa é sua, Boca, na moral! Então vai, até que fiquando! Tá, te wife! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal